Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga, havia ali um homem com a mão seca, alguns observavam, para ver se ele haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. E Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio, e perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvaram a vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram, então Jesus olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, estende a mão, ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes, tramavam contra Jesus, a maneira de como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Nós, irmãos e irmãs, somos homens e mulheres de fé, nós cremos no Senhor, da bênção, da graça, no poder de Deus. O Evangelho de hoje nos fala dessa experiência de Jesus, Jesus que cura num sábado, Jesus que fez, o que para muitos não poderia ter sido feito, porque era sábado. E Jesus denuncia, Jesus desafia, é, desafia, coloca esses homens, essas pessoas, na seguinte situação, pode fazer o bem, pode fazer o mal, pode curar, não pode curar, pode salvar ou não pode salvar? Na verdade, Jesus chama a atenção, para aquilo que é essencial na experiência, ficar com Deus. O significado de Deus na vida da gente, nós caminhamos com o Senhor, a vida, a nossa fé, a nossa vida em Deus, a nossa, o nosso sim, o nosso testemunho, é para que a nossa vida tenha os sinais da vida de Deus. Que a gente experimente a graça, a força, o poder de Deus em nossas vidas. Olha a história que nós ouvimos hoje, com Davi. Quem era Davi? O mais fraquinho. Quem era Davi? O nada, o cisquinho. Só que Davi tinha uma coisa, Davi tinha a, um, são. O Golias era enorme, cheio de armas, cheio de coisa humana. Golias. Forte, poderoso, demido. E quem era Davi? O cisquinho. Quem é esse menino aí? Quem é esse carinho aí? Mas Davi tinha a unção. E na unção, Davi vem seu. Davi não desconfiava do poder de Deus. Os fariseus e os mestres da lei, os pagidados e heróis, desconfiavam do poder de Deus. E Jesus agiu. Golias, o povo todo, desconfiavam do poder de Deus. Menos Davi. E Davi vence, porque compreende e se deixa tocar pela força de Deus. Pela unção de Deus. Pela experiência forte da fé que ele trazia no seu coração. Ainda que fosse o menor, ainda que fosse o nada, o cisquinho. Ainda que fosse o mais incapaz de todos. Nessa noite, irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a confiar. Todos nós que aqui estamos, somos como os Davi. Trazemos nosso coração, nosso peito, nossa alma, a unção de Deus. A mão do Senhor está sobre você, sim. Quem te falou que você não tem a unção de Deus? Quem te falou que você não traz, que a mão do Senhor não está sobre a sua vida, sobre a sua história? Os Golias do mundo? Pão neles. Porque você traz a unção no coração, pelos sacramentos, pelo batismo, pelo sacramento do Crisma, pela Eucaristia que você comunga. A unção do Senhor está com você. Não tenha medo das suas batalhas. Não tenha medo das suas provações, das suas tribulações. Não tenha medo, você é ungido do Senhor e Ele vai vencer todos os Golias. Por maiores que sejam, o Senhor vai vencer por você. Não foi Davi que venceu Golias. Foi o Senhor que venceu em Davi e por Davi Golias. E essa experiência se repete todos os dias. Se repete hoje. Se repete agora. Porque é o mesmo Senhor que ungiu Davi que te ungiu. É o mesmo Senhor que derrotou Golias, que agora derrota as dificuldades da sua vida. É o mesmo Senhor. Ou não é? Sim ou não? Sim, meus irmãos. Toma posse. O Senhor te ungiu. E Ele luta as suas lutas. Ele trava as suas batalhas. Ele é o vitorioso na sua vida. Para te tornar também vitorioso no nome dEle. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Fiquem-nos em pé. Fiquem-nos em pé. Fiquem-nos em pé. Fiquem-nos em pé.